Como você já disse, esse é o Grenal número 440, e tem uma curiosidade, porque o Grenal que começou lá em 1909, quando o Inter foi fundado, que o Grêmio é de um pouco antes, o Grêmio é de 1903, mas ele não é sempre que ele foi numerado, ele começou a ser numerado ali nos anos 80, era o radialista Antônio Augusto, da Rádio Guaíba na época, que começou a fazer essa numeração dos Grenais, algo que ficou tradicional no futebol brasileiro e no futebol gaúcho. E se a gente pegar os números gerais desse confronto do Grenal, são até hoje 160 vitórias do Inter, 138 empates e 141 vitórias da equipe gremista. O Grêmio que tinha a liderança nesse confronto até os anos 40, depois disso o Inter passou na frente, isso nunca mais voltou, ou seja, o Inter no cômputo geral, que vai jogar em casa no próximo domingo, vai ter aí a chance de, quem sabe, continuar na frente. Claro, vai ter a chance porque não vai mudar, que não está tão perto assim um do outro, mas o Grêmio conseguiu várias goleadas, goleadas importantes, inclusive na arena gremista, já nessa arena nova, o Grêmio conseguiu fazer, em 2016, fazer 5x0, que é a última grande goleada desse confronto. Eduardo, a história tem esses números grandes, mas há também uma história mais recente, já do último Grenal, que números é que esta história recente nos conta? Então, uma coisa interessante, Ricardo, é que antigamente o Grenal tinha apelidos, e se eu fosse dar um apelido para esse Grenal de domingo, seria o Grenal Uruguaio, porque nós vamos ter o Luiz Soares, que como nós estamos vendo aí no primeiro Grenal desse ano, na primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu por 3x1 na sua arena, e o Luiz Soares foi o grande nome da partida, ele fez o primeiro gol logo aos 7 minutos, depois o terceiro gol também é uma assistência dele. E agora, nesse Grenal, a gente tudo indica, a gente vai ter um duelo muito interessante, que é o Luiz Soares e o Rocher, os dois que são muito amigos, os dois jogam juntos na seleção uruguaia, então seria um Grenal Uruguaio, que, vamos ver, um já até provocou o outro, dizendo que o Rocher já disse isso, claramente, porque eles falam muito, toda semana eles falam pelo WhatsApp e tal, e o Rocher já disse que vai defender tudo, que não vai, o Luiz Soares não vai ter chance não nesse Grenal do próximo domingo. Vamos ver o que vai acontecer lá no Beira Rio. Com certeza que teremos um grande jogo, Edu, e o Luiz Soares vai viver a experiência de um Grenal na casa do adversário, né? A gente falou muito isso aqui com o Mauro Galvão e com o Ozinho, se você chegou agora no nosso podcast, assista ele na íntegra, tem muitas histórias de bastidores aí dos Grenais, e esse vai ser o primeiro do Luizito na casa do adversário, e talvez o último, né? Porque, teoricamente, ele vai embora no fim do ano. Não, exato, né? E tem uma outra coisa interessante, que o Inter mudou demais, né? Entre o primeiro turno e agora. Vamos lembrar que no primeiro turno era o Mano Menezes, agora é o Kudê, e chegou não só o Rocher, como chegou também o equatoriano, o Ener Valencia, né? Que tá sendo um homem gol ali, né? Um jogador, um atacante muito importante pra essa história recente do Inter, não só no brasileiro, como também na Libertadores. E temos também, né? Essa semana, o jogo do Inter na Libertadores, que obviamente vai influenciar, de alguma forma, o Grenal do próximo domingo, mas o Inter, sem dúvida alguma, chega muito mais forte pra esse Grenal do que estava no primeiro turno, né? O Kudê gosta de fazer aquela pressão alta, né? Ele gosta daquele time muito mais vertical, então, aí, ó, dá pra ver claramente as notas, né? O Soares foi o grande nome daquela partida, e do lado do Grêmio, ou do lado do Inter, melhor dizendo, né? Uma novidade além do Ener Valencia é essa relação muito boa que tá tendo entre o Alan Patrick e o Ener Valencia, né? O Alan Patrick, que é o grande organizador desse meio campo do Kudê, ele que tá conseguindo dar boas assistências ali pro Ener Valencia. E vamos ver se no domingo, no Grenal, diante da sua própria torcida, essa dobradinha, né? Entre o equatoriano e o brasileiro, né? O Alan Patrick funciona mais uma vez, tem funcionado em Jogos da Libertadores, né? E vamos ver se funciona mais uma vez agora no Campeonato Brasileiro. E também, do lado do Inter, não só a rivalidade entra em campo, como os três pontos também, acaba sendo fundamental, porque o Inter quer se distanciar ali daquela zona do rebaixamento.